Cês não querem jogar um Vavá não? Um Vavá tá... Ele não tem contra né, meu mano Lucia... Luciano... Pô, cês não querem jogar sei lá véi... Porra! Ai como eu odeio campeões de League of Legends! Oh my God, I'm Kobe, nigga! Cês querem jogar CS? Cês querem jogar CS? Eu nem tenho CS baixado, eu não tenho comprado! Porra! Teleporte o mongol! Olha como eu sou pedófilo! Tô jogando, mano!